Reviravolta no caso dos meninos envenenados no Rio de Janeiro. Ítalo e Benjamin, segundo a investigação, teriam morrido depois de dividirem um bombom oferecido por uma mulher desconhecida. Mas essa semana a polícia descobriu que a história não foi bem assim. Os garotos comeram um açaí envenenado, não um chocolate. E mais, o principal suspeito do crime é o ex-namorado da mãe de um deles. Olhar para o meu filho, chamar ele de bonitinho e oferecer um bombom para ele. A morte de duas crianças numa comunidade do Rio de Janeiro resultou numa busca por uma mulher misteriosa. Mas na última semana, novos elementos colocaram no centro da investigação outro suspeito. Dessa vez, alguém próximo. O meu neto se deu para ele e ele fez o que fez com a criança, ele se aproveitou. Você conhecia ele há muito tempo? Conheci ele. Ele era um cínico, duas caras. Entendeu? Por trás dele tem um monstro. O domingo espetacular teve acesso, com exclusividade, a novas imagens e informações que provocaram uma reviravolta no caso do envenenamento de Ítalo Rafael Tobias Rosa, de seis anos, e Benjamim Ribeiro Rodrigues, de sete. E eu tenho convicção que foi a reviravolta. Cavalcante, zona norte do Rio. Na segunda-feira, 30 de setembro, Ítalo não foi à escola. Nas últimas imagens com vida, ele corre pela rua, enquanto o primo, de 12 anos, empurra uma bicicleta. Quando voltou para casa, o menino já estava passando mal e foi levado pelos pais a uma unidade de pronto atendimento. Meu esposo pegou meu filho, correu com ele, deu na muda de segurança, mas eu ia saber que meu filho estava morto. No relato do primo, que esteve com Ítalo durante a tarde, o menino teria recebido um bombom de uma desconhecida. E ainda dividiu o doce com outra criança, o amiguinho Benjamim. Ele falou, tempo todo bombom, a mulher na moto, entendeu? Em nenhum momento ele falou, dia sem nome. Monique ainda não sabia, mas Benjamim também havia dado entrada na mesma emergência, minutos antes de Ítalo. Com a morte de Ítalo, o caso passou a ser investigado aqui na delegacia de homicídios. Os agentes foram até a comunidade em busca de câmeras de monitoramento e de testemunhas que teriam visto a mulher distribuindo bombons. Mas os policiais não encontraram pista alguma de que essa pessoa realmente existiu. Foi então preciso mudar o foco e entender que essa história poderia ser uma cortina de fumaça para dissimular o que realmente aconteceu. Nós começamos a ver que o alvo tinha sido na realidade o Benjamim. E aí nós fomos estudar a rotina naquele dia de tudo o que tinha acontecido com o Benjamim. No dia do envenenamento, Benjamim esteve na companhia de Rafael da Rocha Furtado, de 26 anos. É ele quem aparece nessas imagens exclusivas, transportando o menino de moto. O homem é ex-namorado da mãe de Benjamim e levou e buscou o menino na escola naquele dia. Ele queria era minha filha. Então ele se aproveitou pelo caminho do meu neto. O relacionamento durou pouco mais de um ano e chegou ao fim em julho, depois que Rafael agrediu o pai de Benjamim com uma garrafa de vidro numa festa da família. Dali por diante minha filha não quis mais saber dele, porque ter uma pessoa agressiva com uma criança não dá, né? Aí o meu neto ainda estava um pouquinho zangado assim com ele, mas depois ele foi e começou a engambelar o garoto, sabe? Em outro momento, a câmera flagrou ele, Benjamim e a mãe do menino numa moto. Foi Rafael que socorreu o garoto quando ele começou a passar mal. Benjamim morreu 13 dias depois. Nos exames das duas vítimas, os peritos identificaram a mesma substância, um agrotóxico vendido irregularmente como chumbim. Logo quando o Benjamim foi levado para socorro na UPA, que ele foi ser entubado, que era para respirar melhor. Já saiu muito grão, muito grão. Os médicos, quando foram ouvidos, eles afirmaram que era açaí, mas falaram que era um líquido, uma cor roxa, tipo de açaí. Nos dois, os dois tinham essa mesma substância no estômago. No único depoimento que deu à polícia, Rafael mentiu que ainda era padrasto de Benjamim e negou que as crianças teriam se encontrado e compartilhado algum alimento. Um comportamento que despertou a suspeita de familiares e da polícia, que refez os passos dos dois naquele dia. A atitude do Rafael foi causando estranheza, mas não uma suspeita no início. Isso foi crescendo, a testemunha viu que ele estava com a garrafa de açaí, que o menino tinha descrito que foi passado para o hídrico. Então, as coisas começaram a apontar nesse sentido. Rafael teria comprado o açaí nesta loja, que fica próxima à comunidade onde as crianças moravam. Segundo as investigações, o suspeito teria colocado o veneno dentro de uma garrafa como esta. A polícia agora tenta descobrir que teria motivado o crime. Para mim, ele ainda usou esse outro garoto aí, o mais velho. Ele, para mim, ele usou essa criança para mentir para ele. Na última terça-feira, a polícia fez buscas para prender Rafael. No dia, numa conversa, num aplicativo de mensagens, com uma tia de Benjamim, o suspeito negou ter envenenado o garoto. Mas afirmou que preferia a morte a ser preso. Apesar disso, Rafael se apresentou na delegacia no fim do dia, acompanhado de três advogados. A defesa aqui, colaborativamente, tem atuado e vai demonstrar no transcurso que as provas, provas não, indícios, elementos contraditórios, ao nosso entender defensivo, eles não vão parar de pé e a verdade vai aparecer. Benjamim e Ítalo eram muito próximos. Estudavam na mesma escola, melhores amigos. Mas hoje, além dessa amizade, a dor une essas duas famílias. Juntas, vocês cobram pela punição do responsável pelo crime, né? Com certeza. Só queremos justiça. Não senti nada, ser frio, rir. Ai, não sei como deitava. Sendo que ele fez uma crueldade daquela com duas crianças. Sandra, você fez a entrevista toda segurando essa meia do seu neto, forte. O que isso representa pra você? Como se ele estivesse aqui. Porque é o cheiro dele que tá aqui. Entendeu?